Música E aí galera, aqui é o Alessandro Hoje eu queria falar um pouco sobre a descida do Espírito Santo aos discípulos A maioria das pessoas acha que o Espírito Santo foi dado em Atos 2 Mas a verdade é que quando Jesus ressuscita, Ele aparece aos discípulos em João 20 E Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos O que aconteceu em Atos 2 foi o empoderamento, foi o poder dúnamis Foi a descida dos dons e o começo de um avivamento para a igreja primitiva e para a igreja do Senhor Mas a grande verdade é que o Espírito Santo foi dado por Jesus assim que Ele ressuscitou e apareceu aos discípulos em João 20 E eu queria falar um pouquinho sobre esse episódio em que Jesus sopra o Espírito Santo aos discípulos Que está em João 20, 22, 21 E disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio 22 E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo Versículo 23 Se de alguns perdoardes os pecados são desperdoados Se lhes retiverdes serão retidos Então, Jesus, os discípulos estavam reunidos numa casa Então Jesus atravessou a parede e disse, Pai seja convosco E Ele falou assim, olha, agora eu ressuscitei Então da mesma maneira que o Pai me enviou, eu vos envio Quando o Espírito Santo nos é dado, nos dá o poder de serem enviados por Jesus Nos dá o poder de serem enviados assim como Jesus foi enviado pelo Pai A palavra testemunha em seu original significa mártir Ou seja, eu te envio para pregar como o Pai me enviou Para ser uma testemunha do que eu fiz, para ser um mártir Mas, e existe uma outra coisa que acontece aqui nesse capítulo Que Jesus fala assim, recebeu o Espírito Santo Ele fala assim, agora os pecados que vocês perdoarem serão perdoados Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados Eu queria falar um pouquinho sobre o perdão de pecado, sabe? Todo aquele que se arrepende é perdoado por Deus E mesmo antes de se arrepender, aquela pessoa já tem o amor de Deus E ela já tem o coração de Deus em perdoar ela Ah, Lê, você está falando que todo mundo é perdoado? Não, eu não estou falando que todo mundo é perdoado Mas o problema em receber o perdão não está em Deus Deus já tem o coração em perdoar Só falta o homem se arrepender para receber o perdão Mas o ponto que eu quero falar aqui hoje é Que existem muitas pessoas dentro da igreja Que não se sentem perdoadas Mas elas já pediram perdão para Deus Elas já se arrependeram diante de Deus Elas já choraram diante de Deus A minha pergunta é, Deus não perdoou essas pessoas? Sim, Deus perdoou essas pessoas O perdão só não foi manifesto a elas através de nós Quando Jesus fala, recebeu o Espírito Santo Agora como o Pai me enviou, eu te envio Perdoem os pecados Então Jesus nos deu o poder de perdoar os nossos irmãos De perdoar os pecados Então todos que estão na igreja Todas as pessoas que confessam Jesus são perdoadas por Deus Mas muitas vezes nós como irmãos não liberamos perdão para os outros Nós como irmãos não manifestamos o perdão de Deus Nós fomos chamados para perdoar pecados sim Para liberar perdão e liberar nossos irmãos Gente, é isso aí Então obrigado por tudo Curtam a nossa página Se inscrevam aqui no canal Se você não gostou De um beijo É a gente De um beijo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma